Oi gente, bem-vindo ao meu canal, eu sou Helene Solares, você está no canal Aleitúmulo comigo, né? Bom, hoje eu estou aqui no São João Batista, não vou gravar muita gente porque está um sol horrível, está o que nem diz a Cassiá Hélia, né? Quando o segundo sol chegar, aqui já chegou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, tem um sol para a Cabeca Carioca, já deve ser umas três horas da tarde, está muito quente. Eu não achei o túmulo da Cláudia Magna, eu cheguei perto, mas eu não achei, também não quis mais procurar, porque eu estava passando mal, depois eu vou voltar aqui para fevereiro ou março e vou um dia mais ou menos para procurar, ela está por ali, olha, o túmulo dela é 14,654, na quadra 1, mas eu não achei, olha, fiquei mais de meia hora rodando, não achei. Bom, eu achei que eu vou arrumar as pessoas que eu estou achando, porque eu não vou ficar procurando porque eu sou sozinha e aqui está muito vazio, né, esse cemitério, como nos meus outros vídeos, ele está, ele não tem ninguém, nem trabalhador, então, assim, eu também não posso ficar dando bobeira aqui, né, então eu vou filmar algumas pessoas no meu caminho e eu achei que sabe quem? Didi, jogador Didi, né, Didi Folha Seca, né, ele foi um jogador, como é que eu consigo entrar aqui? Ah, ele já achei, ele foi um jogador brasileiro, da Seleção Brasileira, melhor jogador do mundo, pela Seleção Brasileira de 1958, jogou as Copas de 1954, 58 e 60, foi jogador do Botafogo e jogador do Fluminense, Atlético Clube, foi treinador de futebol, um clube estrangeiro aí, jogou pelo Real Madrid, né, ele tem o nome Didi Folha Seca, porque o Folha Seca, pelo que eu li, eu não entendo nada de futebol, tá, gente, mas pelo que eu li, dizem que ele batia a bola pela parte externa do calcanhar, então isso aí é o nome de Folha Seca, né, então esse ele, no meio de futebol, ele chamou de Folha Seca, né, e está aqui, olha, o túmulo dele, olha, Didi, Didi Folha Seca, Olá, tudo bem? Didi Folha Seca, ó, ele nasceu em 8 de outubro de 1928, faleceu dia 12 de maio de 2001, ele faleceu de câncer, tá, gente, no Hospital Pedro Ernesto, aqui está escrito, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 2345, aqui tem uma outra pessoa também, Guilmar Batista Pereira, deve ser irmã, né, 25 de agosto de 1928 e 20 de junho de 2001, ela, olha só que interessante, né, ela nasceu em 25 de agosto de 28 e ele 8 de outubro de 28 e ela faleceu dia 20 de junho de 2001 e ele 12 de maio de 2001, né, o túmulo dele é um túmulo bastante bonito, tá, e tudo feito em pedra, né, é o 549, tá, está bem na aléia principal aqui do subitério, e assim, foi um grande, uma referência, né, Didi, quem é que não se lembra de Didi? Eu não me lembro, mas ouvi muito falar dele, entendeu? E é uma grande referência, sim, né, para o futebol brasileiro, né, então assim, é, eu não tenho muito falar de Didi porque eu não entendo nada de futebol, mas aqui está o túmulo dele, né, e aqui eu vou ver outras pessoas agora no caminho para filmar, é, não são famosas, mas tem alguma representatividade porque eu estou muito cansada, fazendo, e amanhã eu também vou em outro cemitério, na, na, estão fazendo uma exumação ali, olha, achei um trabalhador fazendo exumação, mas eu não posso ir ver porque a família está presente, então eu não vou, é mais cemitério de rico, né, gente, um túmulo desse aqui é mais caro que a minha casa, né, então, é, o Didi Folha Seca, tá vendo ali, o túmulo dele, vou passar por ele agora, né, o túmulo dele é esse aqui, ó, tô na aléia principal, tá vendo aqui, a aléia principal, lá na esquina é o túmulo da, da Carmen Miranda, e aqui tá o Didi Folha Seca, tá ali, olha, Didi Folha Seca, tá o túmulo dele, entendeu? Bom, aí eu vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Vídeo filmado em 20 de janeiro de 2022, tumulo do jogador de futebol de dissemitério São João Batista, gravado e apresentado por Elaine Solaris Instagram, Elaine Solaris Oficial.